A imagem aqui de pegar camarão, o caramujo entupiu a tampa, a entrada aqui e aí não pegou muito. O caramujo desse aqui é grande. Ali é o grandão, né? Esse. O outro é maior. Foi o outro que... O maior, grande. Estupiu. Bom dia, pessoal. Nosso último dia aqui é uma parecida do tabuado. E nós vamos sair para pescar agora de manhã só. E amanhã cedo, de madrugada, a gente já vai embora. Então, hoje tem tudo para a gente pegar bastante peixe aí, se Deus quiser. E agora aqui, ó, vou mostrar para vocês a armadilha que meu irmão fez aqui para pegar camarão. Estava difícil de pegar camarão, aí ele teve a ideia de fazer uma moita artificial para enganar os camarão. Agora vou mostrar para vocês. Olha ele lá, Gasparino. Primeiro ele vai pegar os que estão em volta da armadilha. Aqui é o nosso bairro. Olha aí, ó. Já pegou, ó. Uma passada só. Um monte de camarão, grande. Imagina lá dentro da armadilha. Olha aí a armadilha de camarão, ó. Olha. Olha o monte de camarão que pegou aqui. Minha moita é boa demais. A moita de camarão ali, ó, de Gasparino, ó. Enche de camarão aqui, ó. Olha aí, pessoal. A armadilha de Gasparino. Dá para selar, pô, né? Pegar para selar também lá. Olha aí, ó. É que tem que ser mato morto ali, morto ali. Pegando bastante camarãozinho aqui, ó. Na moita de Gasparino, olha. A hora que a gente voltar à noite vai estar cheio aí. E a gente está se preparando aqui para tentar pegar umas corvinas aí, ó. O velho. Acordamos o Moisés. O Moisés está sossegado. Tá bom, Gasparino. Pegou bastante. Olha aí, ó. Só passou por cima e pegou esse camarão aqui. Agora ele vai tirar a armadilha ali, ó. Naquela moita artificial que ele fez ali, ó. Vem bastante camarão. Rio Quitéria. Está bem baixo aqui. Rio Quitéria. Cada dia baixando mais, ó. Já, já a perca vai fechar aqui. Aí ninguém vai pescar mais até janeiro. Janeiro, né? Não, é. Até março. Até março. Ninguém vai pescar mais aqui. Lá em Mato Grosso mesmo, já está fechado. Já fechou antecipadamente. E aqui não. Aqui é dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro. Mais ou menos. Vai esperar passar o feriado, o pessoal pescar um pouco. Lá para o dia 3, dia 4, vai fechar a pesca. Olha a situação do rio. Esses pau aqui ninguém via. Nada. Aqueles pau, aqueles troncos ali agora, ó. Está muito baixo. Olha lá a marca de água na fonte. Olha aí a armadilha. A moita para enganar os camarão. Uma ideia excelente. Todo mundo deu risada quando ele saiu com essa moita aí pendurado. Mas no final deu tudo certo. Pegou bastante camarão. Melhor do que os outros lugares. Agora vamos ver se os caramujos não fechou a porta. Acho que não, né? E agora ele teve a ideia de colocar uma tela na entrada da armadilha. Vou mostrar para vocês. Porque antes estava entrando caramujo e estava entupindo. Agora não. Agora não parou nenhum caramujo. Agora ele vai abrir aqui para a gente ver o resultado. Deu um monte pulando aí. Acho que ele pegou muito pouco. Olha aí o que que ele fez aqui, ó. Colocou uma telinha para nem que pique um caramujo. Vamos ver. Então olha aí, ó. Tanto de camarão que pegou aqui, ó. Que bonito. Olha o tamanho do camarão, olha. Maravilha. Tá isso aí. Rio Quitéria. Último dia de pesca. Vamos ver o que vai dar hoje.